Saco de saco momento, tem um roguindo o sã Reca na tua vilã, um ro trai o paludar Xime ra vanda dú, manda chiro a sã rama Sã me dá frindicu te loxas Sã amaro, sã rai, ó vinte a vó, 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 vó Cama a fecha nele, que mindicu te camo Tu sã mangue, ó cami moço, sã triufe Mãe firen no tonesá, lo vó, 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 vó misco Tem caminhonman, exacutise na geral Há perdida o sien que salvá-los Daí te esmachor caminho Taciro, tacimo Honha com a folha Onde pilho a Santa achara Pa chamar O meu filho Acabimos a social Inferminação Amém. 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 Amém.